Demon Slayer está voltando com a sua nova temporada e para muitos, a pior de todas, sério, eu não paro de ver comentários, inclusive de pessoas que fazem parte do fandom, tá? Não tô nem entrando naquela seara da galera que já odeia, porque sempre odeia, e muitas pessoas estão desanimadas, dizendo que vai ser o arco mais sem graça, é o pior arco do mangá, e eu fico um pouco chocada porque, bem, vamos comentar sobre isso? Todas as expectativas, o que esperar deste arco, a abertura nova que já tá vazando aí pela internet, tudo sem spoilers do futuro do mangá, pra não estragar a sua experiência com este novo arco, que logo mais chega aí, agora nesse vídeo, então, vem comigo. Olá, eu sou a Gabi Xavier, e hoje bora falar de Vila dos Ferreiros, ou Arco da Vila dos Ferreiros, ou a história que será adaptada na terceira e nova temporada de Kimetsu no Yaiba. Temporada essa que já começou a ser assistida, porque tem um filme aí de Demon Slayer rolando nos cinemas do Japão, tem conteúdo e shorts aqui no canal explicando melhor, mas, resumidamente, tá saindo um filme que tem o final da segunda temporada, do arco do Distrito da Luz Vermelha, mais o começo, o episódio especial mais longo, que abre essa nova temporada. Mas, apesar disso, do hype, da abertura que tá rolando por aí, que eu quero comentar com vocês, porque sobre isso eu tenho algumas reticências, apesar de continuar com o Infotable, que é um estúdio que, temporada a temporada, tem mostrado pras pessoas que não foi só a primeira que teve qualidade, que não é só uma animação bonitinha, mas tem direção, tem escolhas artísticas e tem aprimoramento do que tem no mangá pra caramba, apesar disso, continuam descredibilizando. De novo, não vou nem entrar aqui no panorama, na questão dos haters, porque tem gente que acorda e fala, hum, vou odiar Demon Slayer assim hoje, porque eu adoro. Das pessoas que são fãs, eu vou aqui defender este arco sim, já vou abrindo pra vocês, mas me dê uns minutinhos pra eu te explicar do que se trata esse arco sem spoilers, e por que ele é importante, independente da ausência de dois personagens muito queridos do fandom. Mas, antes disso, algo que todo mundo aqui com certeza concorda é que 50% de desconto na minha coleção na loja é imperdível. Toda a minha coleção aqui em loja.com.br, apenas até essa sexta-feira, com desconto estilo Black Friday de até 50% grátis, ou seja, metade do preço, aproveitem, é só nessa semana, é pra queima de estoques, então é até sexta ou enquanto tiver estoque pra vocês comprarem. Loja.com.br, baga, bitra, xavier, depois não me falem que vocês perderam essa promoção, hein? Tudo começa quando o Tanjiro, mais uma vez, está com a sua espada danificada, e ele vai direto na Vila dos Ferreiros pra tentar arrumar a sua espada, porque não tem medo de morrer, porque não tem medo de mostrar que danificou de novo a lâmina feita com tanto cuidado, e a partir deste momento, ele vai descobrir algumas coisas a mais sobre uma grande figura importante no grupo dos Onis, ou das Luas Superiores, questões que estarão vinculadas também ao seu próprio passado, do seu pai, da sua família, da sua existência. Há uma crescente muito grande no Centro de Perigo, a gente viu um gostinho de Luas Superiores ali no final da segunda temporada, uma batalha que demandou um esforço coletivo, algo que durou vários episódios, porque foi muito mais difícil. Aqui, a gente não só terá outros encontros, claro, isso não é nenhum grande spoiler, com outras Luas Superiores, mas também mostrará um pouquinho mais de outros Hashira. Você acha que Uzui ou que Rengoku eram bons Hashira? De fato, eles eram, mas existem outros muito mais fortes. Como a imagem de divulgação, como os teasers e toda a promoção dessa temporada já mostrou, a gente tem dois Hashira, ou dois ali exterminadores de elite deste grupo, que fazem parte como destaque no arco da Vila dos Ferreiros, que são Muitiro, que é o Hashira da Névoa, pequenininho, roupa grande demais para o seu corpo, parece que ele nem tem o que falar, nem tem o que mostrar, mas é um dos caras mais fortes, assim, top 2, se não top 1, depende da sua opinião dentro deste grupo. Você imaginava isso? Pois é, então ele tem muito o que mostrar. Mitsuri, Hashira do amor, tão desprezada na sua vida por tantos, por causa do seu corpo, por não estar perto dos padrões que esperavam de uma mulher perfeita para casar, uma mulher sonhadora, que busca algo melhor para ela, que encontrou nesse grupo de Hashira um propósito de vida, o seu local na sociedade, e aprendeu a se amar acima de qualquer coisa, e forte pra caramba. Imaginem dois Hashira. A gente estava nesse padrão de vir com um focado a cada temporada, aqui teremos dois. E dois porque teremos, sim, a aparição de Lua Superior, ou parte deste grupo de elite dos demônios do Muzan mais fortes. Fora isso, que já veio em teaser, o que já está aparecendo, pelo visto, nesse filme ou primeiro episódio especial da temporada, eles vão mostrar, sim, toda a elite de Onis das Luas Superiores, mostrar mais deles dialogando, mostrar a dinâmica deles, entre eles, e também com o Muzan. Quais são as expectativas? Quais são os planos? E, ok, qual é o principal problema para várias pessoas deste arco aqui? É que, apesar de expansão de perigo, de explicações sobre Tanjiro, seu passado, Onis, Luas Superiores, Muzan, a gente não tem Inosuke e Zenith. Especialmente Inosuke, que foi o brilho maravilhoso da segunda temporada, e eu concordo com isso. Eu sei, é uma perda, são personagens que, ali a gente estava acostumado na dinâmica de quarteto, eles mais os irmãos camados, só que foi necessário, e eu juro, eu acredito que foi necessário, porque, nesse momento, a gente vê, não só, outro personagem secundário sendo trabalhado, com algumas camadas e desenvolvimento completamente diferente dos outros da mesma idade, que passaram na mesma prova de seleção final, que a gente tem acompanhado até então, que é o Genia, como também temos tempo para a própria Nesco parar de ser apenas apoio, suporte, e ter o seu próprio momento de brilhar até o fim da temporada. O que eu não entendi é por que a abertura está dando um bando de spoiler, mas eu falo da abertura no final, tá? Se o arco da Vila dos Ferreiros não é o meu favorito, de fato ele não é, ainda assim ele está longe de ser um arco ruim, na minha opinião, porque ele é importante. Não dá pra gente passar para o próximo, e ver as coisas explodirem como vão explodir, sem passar por esse caminho. Não dá pra gente ignorar que um dos principais ápices dessa história está exatamente ali para o fim desse arco. Eu sei que muitos comparam também a presença de luas superiores em batalha, comparando, por exemplo, os irmãos demônio do arco do Distrito da Luz Vermelha com o que a gente vai ver agora na Vila dos Ferreiros. Eu até acho que aqui a gente não tem as aparições mais icônicas, os poderes e batalhas mais interessantes, mas é uma dinâmica completamente diferente. Não é só uma batalha de espadas e poderzinhos, tem todo um puzzle, uma forma de agir e, portanto, uma forma de derrotar esses inimigos, que vai trazer um tempero diferente. Ou seja, é um arco que sim, tem uma sensação de novo local. Vocês não acham chato e cansativo que fosse uma terceira temporada, com a mesma dinâmica de comédia entre o quarteto, por melhor que ela seja? Com as mesmas tiradas do Inosuke o tempo todo, por mais incríveis que fossem, que a gente não trabalhasse nenhum outro personagem secundário tão interessante e diferente, inclusive em batalha, em propósito, em atitude, como o Genia é nessa temporada? Essa figura que se formou com ele, gente, ficou ali oculto, faz parte dos Exterminadores de Onís, mas não mostrava que veio. É claro que ele é importante. Você precisa, às vezes, omitir alguns personagens para dar espaço para outros. Uma obra que sabe muito bem trabalhar os seus principais, inclusive um quarteto, sem eliminá-los, mas dando o brilho a quem quer que seja, inclusive, às vezes, eliminando quase o protagonista oficial da história, mas fazendo com que a história, por si só, sobreviva, independente dessas omissões, exclusões esporádicas, é Hunter x Hunter. Eu não estou aqui fazendo comparações, mas eu quero só mostrar que é possível você ter, sim, exclusão, omissão temporária de personagens, e ainda assim ter uma história que sobrevive sem eles. Por melhor que eles sejam, a história não se trata deles dois. A história é sobre os irmãos Camado e quem vai circulando no seu caminho. E para a gente conhecer essas personalidades tão interessantes no seu caminho, a gente precisa, às vezes, deixar de lado outras. Eu acho que é uma matemática muito simples. E ainda assim, eu acho que, não estou garantindo, pode ser que isso não aconteça, mas eu acho que o estúdio, já que sempre coloca cenas extras, faz aprimoramentos, traz algumas coisas aqui e ali que não tinham que eles ainda possam colocar no começo, no meio ou no final um material que inclua esses personagens que foram obtidos completamente no mangá em uma cena extra, um fillerzinho em outro canto, um flashback, algo que dê um fanservice e um gostinho para as pessoas que estiverem super carentes desses personagens, da ausência deles, para que esses não fiquem completamente insatisfeitos. É possível que isso aconteça? Eu sou do time que acho que essa temporada começa diferente, abre com mistérios interessantíssimos, envolvendo ali flashback de Muzan, o cara que sempre aparece que o derrotou, respiração do sol, técnicas de espada, desenvolvimento próprio, conhecimento, autoconhecimento do Tanjiro em relação ao que ele é, independente do que ele acha que foi colocado e destinado para ele. Nesco descobrindo também o seu lugar no mundo, outros personagens, Hashira diferentes menosprezados e que são tão interessantes aqui. E uma quantidade de capítulos que eu acho muito razoável para a gente ter uma temporada nem tão curta, mas nem tão longa quanto geralmente o Demon Slayer não é. O capítulo, o que envolve pelo menos esse arco da Vila dos Ferreiros, é do 98 ao 127, o que totaliza 98, 99, 100, mais 27, é 30, mais ou menos isso, uns 30 capítulos. A gente consegue ficar aí numa média de 12, 13 no máximo e finalizar essa temporada, ok, uma temporada curta, sim, mas pelo menos suficiente para a gente ter um gostinho de Demon Slayer que está saindo direto, a gente não está tendo grandes hiatos. Então, tudo bem não saírem 25 episódios por temporada, pelo menos na minha opinião, considerando que a qualidade de produção está sendo mantida, apesar de um ritmo até que acelerado de lançamento em comparação com outras obras. Tem tudo, na minha opinião, para ser sensacional. E olha que eu sou a fã do Uzu e também, como muitos de vocês, amo o arco do Distrito da Luz Vermelha, amei a abertura, e a abertura, peraí, é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Como tem uma galera que está assistindo nos cinemas, tem gente ali vazando uma coisa ou outra, não vou falar de cenas vazadas, porque eu acho que isso já entra numa seara de spoilers, mas eu queria comentar sobre a abertura. Porque a gente já teve também uma palinha oficial do que seria essa abertura, e já tivemos uma demonstração de que pela primeira vez em Demon Slayer a gente não vai ter uma abertura com voz feminina, pelo menos não predominantemente ou completamente só feminina. As informações oficiais já davam conta de que a nova abertura será da banda Man With A Mission, e pelo que a gente já viu, oficialmente ou não, é um conjunto ali de voz, tanto masculina quanto feminina, que dá uma harmonia até interessante para a abertura em si. Não é que eu acho que a música, pelo que a gente viu em contexto maior até no que vazou pelas internets, não que eu ache que seja ruim, mas me dá um estranhamento que eu não me sinto vendo Demon Slayer. Mesmo que a gente tenha variado de Lisa, depois Aymer, tinha algo que eu sentia no feeling ali das duas ou três, que no primeiro segundo que eu escutava, cada uma delas, eu ainda me sentia numa abertura de Kimetsu no Yaiba. E dessa vez eu não senti. Eu acho que é o tipo de abertura que eu vou ter que me acostumar e assistindo cada episódio, ouvindo, e com certeza com o tempo, já que o refrão é bem chiclete pelo que eu vi, ou muito marcante pelo que eu pude perceber, eu vou acabar curtindo também. Embora eu ache difícil que ela abata no meu coração o que é a última que a gente teve, que é Zankyo Zankak, que eu acho maravilhosa. Escuto direto, sim. Escuto muito mais que Gurendi da Lisa, apesar da Lisa ser incrível também. Eu acho que no patamar das minhas aberturas favoritas de Demon Slayer, incluindo a do filme que a gente teve, do Trem Infinito, vai ficar provavelmente, provavelmente, lá embaixo, não com suporte, porque é apenas a minha opinião. Agora, sem entrar em detalhes, porque em algum momento você vai assistir essa abertura com qualidade máxima quando os episódios chegarem, pelo menos em abril, a abertura tá super spoilenta. Mentira! Não tá bem spoilenta não, tá? Eu só diria pra você assistir se você não tem spoilers no mangá, assim como quem não quer nada, não fica analisando. Se fizer, eu ou alguém fizer um vídeo de análise, não pega pra assistir, porque tem spoiler. Mas é aquele spoiler que tá assim ali, se você prestar atenção. Mas tem spoiler. Tem spoiler de uma das maiores reviravoltas, eu juro que eu não entendi, não sei se eles deixaram ali como uma coisa meio poética, eu não vou ficar falando não. Mas tem spoiler, mas a montagem tá incrível do que vazou dessa história, desse filme, com qualidade péssima e do que a gente teve de material oficial. Parece que, mais uma vez, a produção está incrível, pelo menos nesse primeiro episódio especial. Eu não duvido nada de UFOTable, pelo menos até agora, com o Demon Slayer, eles têm mostrado um trabalho sensacional, independente do que digam os haters. Estou defendendo aqui, sim, qualidade de produção, qualidade de história e este arco, sim, porque eu acho que, mesmo não sendo o melhor ou um dos melhores, ele é importantíssimo, não descartável e muito menos ruim. Mas essa é a minha opinião, se você discordar, deixe aqui embaixo, mas aproveite enquanto isso, enquanto você está hateando ou não, espero que não. A promoção de até 50% das minhas estampas, você pode clicar diretamente no link que tem aqui na descrição em loja.com.br bargabitrachavier e aproveite as estampas com metade do preço, porque é só até essa sexta, gente, então corre lá e se comprar e marca nas redes sociais depois. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus